Bem, nós pedimos a Sadhguru, uma das mentes mais brilhantes por aí, que nos desse algumas dicas sobre como gerenciar melhor sua saúde mental e bem-estar geral no próximo ano. Dê uma olhada em Sadhguru enquanto ele liderava um evento de meditação no início do dia de hoje. Sadguru juntando-se a nós agora a partir de Konibatori, na Índia. Você lidera a Isha Foundation, uma organização sem fins lucrativos que... Ah, bem, muito obrigada. Você oferece programas de yoga para o autodesenvolvimento. Fale-me sobre o seu evento de hoje e no que você se focou enquanto deixamos para trás o ano de 2023. Uma questão crucial que o mundo está enfrentando é, sem dúvida, a saúde mental. Isso se tornou um desafio enorme como nunca antes. Portanto, uma coisa importante é o que comemos, o que colocamos no nosso sistema, porque nosso corpo é uma consequência do tipo de alimento que consumimos. E ainda somos um grande número de pessoas ainda em modo de sobrevivência, consumindo o tipo de alimento que consumimos para sobreviver. Nós éramos caçadores e coletores, portanto, comíamos um certo tipo de alimento. Mas chegou um momento em que nossa atividade física diminuiu significativamente em relação ao que costumava ser há mil anos atrás. Então, caminhar em direção a uma alimentação mais vegetariana, frutas frescas e legumes e nozes. E sabe, além de outras coisas, uma vida baseada em vegetais fará uma enorme diferença. E também, acima de tudo, se o maior número possível de pessoas investirem pelo menos 15 minutos por dia para seu bem-estar interior, quando eu digo investir para o bem-estar interior, assim como há uma ciência e tecnologia para o bem-estar exterior, há toda uma ciência e tecnologia para o bem-estar interior. Portanto, é possível usar as ferramentas de transformação. Estamos oferecendo isso a muitas pessoas. Nossa ideia é que pelo menos 3 bilhões de pessoas, se puderem dedicar 15 minutos por dia ao seu próprio bem-estar interior, faria uma enorme diferença no mundo. E estamos esperando que nos próximos 18 a 24 meses possamos fazer isso acontecer. E acima de tudo, colocar o corpo em uso. Este corpo foi projetado para ser usado. Se você tentar salvá-lo, vai perdê-lo. Precisamos usá-lo. Quanto mais você o usa, melhor ele será. E também, um importante fator que está causando isso... Sim, por favor. Sadguru, você me pegou por 15 minutos por dia. Eu lhe prometo que farei o melhor possível. O que você espera ver mais em 2024, em poucas palavras? Em 2024, uma das coisas mais importantes que precisamos fazer é aperfeiçoar o conteúdo orgânico no solo, porque os alimentos se tornaram empobrecidos. O alimento que estamos consumindo não contém os complexos micronutrientes necessários para nutrir este corpo. Por exemplo, estudos mostram que se você comeu uma laranja na Califórnia em 1920, para obter os mesmos nutrientes hoje, você precisaria comer oito laranjas. Nós ficaríamos alaranjados, eu acho, se comêssemos tantas. Então, aumentar o conteúdo orgânico, nós estamos trabalhando nisso. Felizmente, na recente COP28, a narrativa mudou para o solo. Do contrário, estaríamos falando apenas de petróleo. Está na hora de falar de solo, estamos falando sobre isso, está na hora de agir. Já estamos trabalhando com a COP29, com o Azerbaijão, para que o solo se torne o tema. E, felizmente, esse ano houve um evento onde a UNCCD realizou um evento intitulado Solo Superstar. Há apenas dois anos ele estava ausente, agora ele se tornou o Superstar. E, acima de tudo, os seres humanos devem entender que a única saída está dentro, porque a experiência humana é causada de dentro. Se não tomarmos conta de nossa interioridade, o tipo de experiência que temos de vida não pode ser determinado a partir do exterior. É um prazer tê-lo aqui, senhor. Que alegria. Sei que aqueles que estiveram com você hoje tiveram uma experiência maravilhosa. Feliz ano novo para você da nossa parte e conversaremos em 2024. Obrigado, Becky. Obrigada, é bom vê-lo aqui. Já estamos em 2024, já lhe disse? Para você está faltando 20 minutos, mas já estamos lá? Você está. Você absolutamente está. Feliz ano novo.